Olha, tem muita gente querendo saber, o Davi Luiz já chegou, deve estrear no fim de semana. Não sei não, isso vai depender do Renato. O Renato é que escala o time. Eu aqui, a gente só disponibiliza o jogador lá para a equipe e aí a gente vai ver. Agora, o Daniel Alves não está mais no São Paulo? Tem gente dizendo que de repente há um interesse, há um interesse do Flamengo? Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse num jogador tão qualificado quanto o Daniel. Daniel, assim, eu particularmente tive a oportunidade de conhecer o Daniel, que é uma figura sensacional. Em 2019, eu fui convidado para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América e ali eu tive um convívio com ele. Ele tem um perfil de profissional muito bacana, porque ele é um vencedor, ele é um cara que luta, que procura sempre buscar. Mas eu tenho acompanhado o Daniel, ainda está conversando lá no São Paulo, está tentando resolver os problemas dele lá no São Paulo. Pelo menos é isso que eu tenho visto na imprensa e a gente espera que tudo dê certo para ele nessas negociações.